Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do orgânico. E isso que ele tem a dizer. Olá, Coruja! Estudo Medicina como segunda graduação aqui no Sul. E vivenciando as festas das atléticas e outros eventos, comecei a me questionar sobre como será o futuro da geração atual, que hoje tem 20 a 25 anos. É uma bagunça surreal. É pegação pra todo lado. Todo mundo pegando todo mundo. Não tem escrúpulos nenhum. Falam abertamente de balbúrdias sexuais. E todos têm certeza que vão se casar ou ter filhos assim que se formar. Ou no máximo até uns 35 anos. É aquela história toda. Por parte dos homens por aqui, eu vejo que também não querem saber de nada com nada e vão curtindo e pegando geral, porque realmente está muito fácil o jogo. Quando questionados sobre o mesmo assunto, comentam não como se fosse um sonho, mas sim conformados. Eles dizem, é, uma hora tem que sossegar. Ali pelos 35, 40 anos eu vou procurar alguém. Enquanto isso, ambos os sexos ficam numa grande bagunça. Um sacaneando o outro, se apaixonando rápido, sendo traídos, desapaixonando mais rápido ainda. E pra mim isso parece gerar um caos psicológico que inviabiliza essas pessoas de terem um relacionamento de médio e muito menos de longo prazo. Todos eles de ambos os sexos são meio conformados de que o mundo e o jogo são assim mesmo. Mas, a hora que eles quiserem parar, eles simplesmente param. Minha opinião é que eles vão sofrer demais assim que a energia do corpo se esgotar e os compromissos com o trabalho passarem a ponto de não conseguirem mais ter um fluxo de amizades ou ficantes tão grande quanto hoje. Os relacionamentos estão durando cada vez menos e os homens que se casarem vão acabar se dando mal financeiramente. Já por parte delas, as que não se casarem vão se dar mal emocionalmente. Gostaria da sua opinião sobre o futuro dessa geração universitária de classe média brasileira quanto aos impactos desse estilo de vida de oba-oba em sua tentativa futura de ter um relacionamento duradouro e estável. Não consigo imaginar essa gente que consome drogas ilícitas, a reveria, daqui a uns 5 anos conseguindo recusar ou não sentir falta disso em um final de semana com um evento entre amigos, por exemplo. Para mim, vão virar tudo swingueiros. E, orgânico, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Mas, se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Mas, antes de continuar, eu tenho uma recomendação para vocês que querem assistir filmes de maneira gratuita, que é o Yusine, que, na minha opinião, é o melhor aplicativo para assistir filmes, animes, séries e canais de TV aberta. Ele tem um acervo muito grande com até filmes desconhecidos e de época, porque são os próprios usuários que fazem os uploads dos filmes. E é por isso que lá tem sempre títulos recém-lançados e filmes saídos do cinema. Canais como o Disney Plus e canais de esporte, inclusive ao vivo, e filmes e séries de TV aberta. E a maior parte desse conteúdo tem disponível em português e também em inglês e espanhol, além de legendas também em diferentes línguas nativas no aplicativo. O Yusine é um aplicativo seguro, compatível com todos os dispositivos Android. Basta você baixar ele na sua Smart TV Android, fazer o login e começar a assistir, ou, se você não tiver uma Smart TV Android, você pode usar no seu celular Android e espelhar para a sua TV através de DLNA, caso os dois dispositivos estejam conectados na mesma rede. Na descrição e no comentário fixado, vocês vão encontrar um link para baixar o APK do Yusine, que é totalmente gratuito nas versões de computador e Smart TV, e custa apenas R$ 6,00 mensais nas versões de smartphone. Muito mais barato que os aplicativos de streaming padrão com um acervo muito maior. Agora vamos a esse assunto. Vejam só, o mundo mudou. Muitos de vocês podem não realmente conseguir aceitar ou se adaptar muito bem, mas o mundo mudou. E a necessidade social para as pessoas no mundo urbano e tecnológico de hoje também mudou. É perfeitamente possível. É possível. Não estou dizendo que vai ser funcional, nem que vai ser saudável. Mas é perfeitamente possível uma pessoa viver a vida mais promíscua da história e aos 30, 35 anos ter filhos. Existem atrizes do mundo adulto que estão fazendo isso, estão encontrando parceiros ricos e bonitos, não é qualquer um, e estão tendo até mesmo filhos. E é claro que eu estou usando um exemplo extremo aqui, mas em muitos desses casos ela tem tanta grana que ela consegue minimizar bastante os danos psicológicos na vida da criança e até na própria vida. Novamente, eu não estou dizendo que vai ser hiper saudável, não vai ser igual aquela famíliazinha nuclear tradicional brasileira. Sim, já temos alguns casos aí, principalmente em outros países, de filhos de ex-atrizes e modelos que sofreram tanto bullying que já estão com pensamentos autossabotadores aí. Já temos relatos disso. Mas foi o que eu falei naquele meu vídeo sobre a sociedade tecnocrática. E em vídeos até posteriores. O que está contando hoje mesmo não são mais valores imateriais. São valores materiais, nesse caso dinheiro e fama. E hoje, até mesmo as pessoas mais corretas e com mais valores estão tendo problemas psicológicos. Então, muitas pessoas não estão encontrando essa correlação entre ter valores e cultivar uma vida moralmente e eticamente saudável com qualidade emocional. E o mundo de hoje recompensa bastante o que se chama de degeneração. Por falta de palavra melhor, eu vou chamar tudo isso de degeneração. Promiscuidade, a cultura do espetáculo, vale tudo por fama, o que importa é chamar a atenção, mesmo que seja com coisas grotescas, enfim. Tudo isso vamos chamar de degeneração. Isso porque, eu já falei a vocês, o que a sociedade cultua como correto, como ético, como moral, como bons costumes e tradições, etc. é baseado em uma funcionalidade, numa sociedade menos urbana, menos cheia de entretenimento. Era importante essa coisa do nome, essa coisa de ter respeito, de cultivar família. Hoje em dia não é mais. Então, aos poucos, a nossa sociedade vai perdendo essas amarras. Porque, em grande verdade, valores como moral, ética e virtudes, em geral, não passam de criações sociais para o bom funcionamento do grupo. E se não existe mais necessidade desses valores para os bons funcionamentos do grupo, o grupo, ele automaticamente, assim, por puro darwinismo social mesmo, vai atrofiando esses valores, vai parando de recompensar e cultivar esses valores. Como é, por exemplo, a monogamia, que foi o que o orgânico citou aqui. O fato de que todas essas pessoas, no círculo social dele aí, têm aspirações à monogamia, ter filhos e constituir família na frente. E veja, se a monogamia fosse uma coisa boa, de fato, as pessoas escolhiam ela logo que começam a sua vida sexual, a sua vida afetiva, não é? Então, quem ainda quer monogamia, fica sempre empurrando ela com a barriga para mais lá na frente, quando eu estiver mais velho, quando eu já não tiver muita beleza, quando eu já não tiver mais muita energia, quando a minha libido abaixar. O que as pessoas esperam na monogamia, de fato, é uma zona de conforto para conseguir ali o seu sexo, a sua validação, o seu companheirismo de uma maneira mais fácil, sem ter que participar da concorrência, que é o mercado de relacionamentos mais casual. Só que o que as pessoas não notam é que a monogamia nunca foi natural do ser humano. A monogamia sempre foi um contrato social forçado com a finalidade de constituir família, a família nuclear, reproduzir, manter a taxa de natalidade e, acima de tudo, criar cidadãos funcionais para as próximas gerações, nesse caso, os filhos. Através de muita tentativa e erro, a nossa espécie descobriu que a família nuclear é a melhor e mais eficiente forma de atingir esses resultados. Então, quando a monogamia nasceu, ela precisava ser incentivada para as pessoas praticarem, porque não é algo natural. Como é que você vai convencer uma pessoa de se privar sexualmente de um mundo cheio de promiscuidade para ter fidelidade a uma pessoa só e constituir família, confiar nessa pessoa, investir nessa pessoa e etc.? Bom, cada uma das civilizações descobriu a sua maneira, através da sua cultura, através das suas tradições. E aos troncos e barrancos, foi recompensando quem fazia parte da monogamia e punindo aqueles que descumpriam o contrato da monogamia. E isso perdurou bastante, principalmente na nossa cultura ocidental. Toda aquela coisa que a gente tem hoje, de ver a promiscuidade com maus olhos, de julgar quem não tem filhos e quem não tem família depois de uma certa idade, de julgar a infidelidade, etc., etc. Só que percebam, tudo isso está atrofiando. Aos poucos, mas está atrofiando. Mudanças socioculturais ocorrem assim, aos poucos. Hoje, a gente não tem mais absolutamente nenhuma punição para a traição. Muito pelo contrário, como é no caso da traição feminina. Ela pode te trair, pedir o divórcio e levar metade dos seus bens. Então, me parece mais um incentivo para a traição isso aí. Sem falar que não há nem mais envergonhamento social ou perseguição social para quem é infiel. Antigamente, infidelidade era morte social, era um carimbo, assim, para a vida. Hoje, simplesmente, não existe mais nada disso. O único incentivo para a monogamia que existe hoje, de fato, é um incentivo puramente emocional de crédito social. A monogamia, ela ainda é celebrada socialmente, ainda é vista com bons olhos, por conta de uma emoção social. Simples assim, as pessoas gostam, ainda celebram porque ainda está na nossa cultura. Isso é claro, também está se esvaindo com o tempo, a gente está percebendo. Mas casamentos ainda são festas extremamente celebradas, né? É um casal, quando se une, posta fotinho e não sei o quê, e aquela coisa linda, e nós nos amamos e blá, blá, blá. Tudo isso ainda é celebrado. Um casal, até mesmo que está 30, 40 anos juntos, ainda é lindinho. Então, a única coisa que mantém as pessoas ainda perseguindo a monogamia, ainda querendo ter, são esses dois efeitos que eu citei. Ter alguém para virar a sua zona de conforto e ter o crédito social de celebração da monogamia. E é exatamente por isso que todo mundo empurra a monogamia com a barriga. Ah, deixa para lá para frente, deixa quando eu estiver com 35, minha libido já estiver mais baixa, já estiver sem energia, quando eu não estiver mais tão bonito, quando eu não estiver mais tão fértil, quando eu estiver mais cansado, deixa para lá para frente. E é claro que aí tem uma pegadinha, né? Ambos os sexos envelhecem de maneira diferente. O ápice do desenvolvimento masculino é entre os 30, 40, 45 anos no máximo. Eu não estou dizendo que todo homem que chega nessa idade vai ser rico e bonito. Eu estou falando que nessa idade ele vai estar no ápice do seu potencial. E cada homem tem potencial diferente. Então, o homem quando ele chega nessa idade, é óbvio, ele vai querer uma parceira muito mais jovem. Talvez até uns 10 ou 15 anos mais jovem, a depender da idade dele. Só que existem vários problemas aí a respeito da tal da hipergamia, né? Será que esse homem vai achar essa tal parceira aí mais jovem que ele? Porque vai estar ele e basicamente todo mundo da faixa etária dele procurando essa tal parceira dessa idade. Fora também os homens mais jovens. Porque todos os homens, independente da idade, estão procurando parceiras bonitinhas e jovens, não é? E nessa idade elas não estão nem um pouco preocupadas em criar laços, em constituir família, em praticar monogamia, nem nada do gênero. Então, vocês já começam a enxergar a quantidade de problemas aí, né? Meio que vai tendendo todo mundo a ficar sozinho, ambos os sexos. Isso vem acontecendo cada vez mais. E eu estou falando tudo isso sem tocar no fato das mães solteiras, né? Que é muito comum que em idade fértil, em idade de juventude, beleza e também em maturidade, né? Acabe-se tendo uma gravidez irresponsável, inconsequente. Muitas vezes com um homem mal selecionado. Então, também tem responsabilidade na seleção do parceiro aí. E aí o tempo vai passando e, como diz ditado, né? Existe ex-namorado, existe ex-marido, mas não existe ex-filho. E vocês sabem como é que são as crias humanas, né? Principalmente na economia de hoje. Demoram muito para maturar e para ficar independentes. Então, vai seguir aí como um dependente mesmo até os seus 18 anos sendo otimista. E é por isso que a nossa sociedade de hoje está tentando forçar essa cultura de pai é quem cria. E de que você tem que ser um homem muito maduro para assumir filho dos outros. Porque justamente sobrou isso. Para homens acima dos 30, foi até o que eu postei na minha aba Comunidade. Para homens acima dos 30, 35, que obviamente queriam uma parceira jovem, mais virgem possível, bonita, fértil. E todo homem quer isso, né? Convenhamos. O problema é que simplesmente não é possível para muitos desses caras. E o que sobra para eles? Sobra se convencer de que pai é quem cria, de que ele está sendo muito maduro, de que ele é mais homem do que os homens que não querem assumir essa bomba. E aí vocês percebem que a cultura vai encontrando problemas e vai criando soluções, muitas vezes remendadas ali de qualquer jeito, para tentar resolver esse problema. Por exemplo, vira um problema do mansoteirismo, que é algo estratosférico na nossa sociedade. E começaram a criar ali uma celebração a homens que assumem filhos dos outros. Porque é preciso afagar o ego desses caras. É preciso convencer eles de que eles estão fazendo certo. Isso é um crédito social dado a eles para que eles se motivem a permanecer nesse estilo de vida. Entendem? Em outros tempos, isso não era funcional. E por não ser funcional, a sociedade não cultivava. Muito pelo contrário. Rebudiava esse comportamento. Hoje é funcional porque é uma necessidade. Existe um contingente muito grande no Brasil de mães solteiras. Segundo os censos, mais da metade das mães brasileiras ou é solteira ou é viúva ou é divorciada. Ou seja, o guri não tem pai. Entendeu? É mais da metade, meu parceiro. Então a nossa sociedade está gritando para que homens assumam esses filhos. Só que não podem oferecer nada a eles. Não podem oferecer mais autoridade. Não podem oferecer mais recursos. Não podem oferecer nada a esses caras. Se não um tapinha nas costas e dizer assim. Você é um homem de verdade. Você é um homem responsável, um homem maduro. Agora volta a trabalhar. Então, para concluir o vídeo. Cara, monogamia é uma coisa que já passou. Ela não existe mais. A única coisa que existe é uma nostalgia com essa cultura monogâmica que um dia foi funcional e as pessoas ainda tentam fazer ela sobreviver nos últimos sopros de vida dela simplesmente porque as pessoas ainda acham legal, ainda acham bonito, ainda acham interessante. Mas não conseguem criar outros estímulos e recompensas para a monogamia funcionar. A monogamia hoje não tem mais utilidade nenhuma. A maior parte das famílias no Brasil hoje é monoparental. A maior parte. Ou seja, a monogamia nasceu com o intuito de manter uma família nuclear. Hoje a maior parte das famílias não são mais nucleares. E não há por que mais praticar monogamia. E é por isso que casamentos hoje acabam assim pouquíssimos anos. A maior parte dos casamentos terminam em divórcio antes dos 5 anos. E hoje a gente tem essa aberração que é a monogamia em série. Para você ver como as pessoas são viciadas nessa palavra, são viciadas em monogamia. Criaram a tal da monogamia em série. Cara, não existe monogamia em série. Isso aí é no máximo uma promiscuidade mais duradoura. Monogamia é única e exclusivamente um parceiro só para a vida toda. Toda. É isso que significa. Vocês podem ver inclusive o significado da palavra. Mas a gente vive numa sociedade viciada em neologismo. Que quer porque quer dizer que ainda é monogâmica, mesmo não fazendo sentido nenhum com o conceito da palavra. E aí dane-se, vamos mudar o significado da palavra porque a gente ainda quer a carga emocional de ser monogâmico. Então é aquela coisa, você teve mais de um parceiro na sua vida, você não é mais monogâmico. Acabou. É no máximo uma promiscuidade duradoura. Então vocês têm ideia que no nosso país 70% das gravideis são não planejadas? Tipo, as pessoas aqui têm filhos na base do vamos ver no que dá. Depois a gente pensa nisso. São casamentos pautados em apaixonamentos rápidos. E isso é que é o natural do ser humano. As pessoas estão tendendo mais ao seu natural porque não precisam mais se conter de acordo com uma funcionalidade social. A urbanização, a liberdade, o conforto que nós temos hoje por conta da tecnologia mostrou a nossa verdadeira face. Mostrou a nós mesmos como nós, seres humanos, realmente somos. E a verdade é que nós, seres humanos, somos poligínicos. E sempre fomos. A regra de Pareto da Hipergamia mostra isso, né? A regra 80-20, vocês devem conhecer. Essa é a ordem na qual a humanidade evoluiu. E essa é a ordem que foi desfuncional para uma vida urbana, para uma vida civilizada. Era funcional numa época mais tribal do ser humano, tá? Num mundo extremamente periculoso, extremamente selvagem, com altíssima mortalidade. Mas para o nosso cérebro, nosso cérebro reptiliano, principalmente para o sistema límbico, né? Que processa emoções, comportamentos motivados e memória. Cara, a gente não saiu desse mundo. Porque esse mundo é extremamente recente. Ele existia há alguns milhares de anos atrás. E a evolução, ela ocorre muito lentamente, tá? A gente não está acostumado com o mundo de hoje. A gente ainda acha que está na selva, que está em sistema de tribo. Então, é por isso que o sistema de seleção de homens ainda é baseado em violência. Ainda é baseado em fortes emoções pautadas em capacidades de provisão e proteção. E, acima de tudo, ainda é pautado pelo tamanho do harem dele. E é por isso que homens que fazem muito sucesso nos relacionamentos tendem a fazer ainda mais sucesso. Porque é aquela mentalidade de seleção sexual feminina, né? Se ele está sendo muito selecionado, é porque ele tem algo que interessa a nós. Mas, ele é um vencedor. Eu quero estar do lado dos vencedores. Então, vejam que a monogamia não é exigida desses homens. Homens que fazem muito sucesso, eles geram tanto valor que as parceiras dele não se importam em dividir ele. Afinal, ele tem tanto valor agregado que cada uma delas, recebendo uma fração do que esse homem pode oferecer, ainda é mais do que um homem mediano ou abaixo da média tem a oferecer para uma parceira só. E é por isso que homens medianos e abaixo da média são requisitados que sejam monogâmicos, que sejam fiéis. Porque eles não têm muito a oferecer. Então, imagine se ele dividisse isso em mais de uma parceira. Aí ficaria pior para todas as envolvidas, né? Para botar em números, um cara que tem mil a oferecer dividido por duas fica 500 para cada. E um cara que só tem 100 a oferecer dividido por duas fica só 50 para cada. Então, vale muito mais a pena dividir um cara de alto valor do que ter um cara de baixo valor só para si. E é por isso que a gente vê relatos dizendo Ah, e se eu me relacionasse com o Neymar e ele me traísse, eu nem ia ligar. Se eu pegasse ele no flagra me traindo, eu ia perguntar para ele, para a moça ali, do que é que eles precisam. E ainda ia pedir desculpa por interromper. Então é o que eu digo, né, senhores? Se você está num relacionamento e você é cobrado uma alogamia, provavelmente você é um homem de baixo valor aos olhos da sua parceira. Isso já deveria ser o suficiente para você, que tem algum alto respeito, terminar esse relacionamento. Porque eu aposto dinheiro contigo. Se você fosse um cara que a sua parceira vê como de alto valor, ela não estaria cobrando monogamia de você, irmão. Não seria ciumenta, não se preocuparia com fidelidade, provavelmente se submeteria mais aos seus gostos, provavelmente seria fiel. Aqui na nossa comunidade, a galera esquiza e vai achar que isso tem a ver só com aparência, porque é solipsismo, tá? São homens medindo o mundo a partir da régua deles. Porque o homem valoriza mais a aparência acima de tudo. E vão chamar de copeiro todo mundo que diz que o valor do homem não é a aparência, mesmo tendo exemplos como o do Vitão, como o do Neymar, como de vários caras que não são muito bonitos, como a gente pode ver, mas a gente vê que esses caras são extremamente requisitados, né? E o valor do homem é tão atrelado ao que ele pode oferecer, ou o que ele representa socialmente, que quando a parceira dele vê realmente que ele tem valor, a primeira coisa que ela faz é querer apresentar ele pra todo mundo, né? Pra família, pras amigas e tudo mais. E postar fotinho, é toda hora fotinho. Bota fotinho no Instagram, bota fotinho no perfil do WhatsApp, no status do WhatsApp, é um saco. Então o cara bonito, ele não tá gerando valor pela beleza, pela genética. Ele tá gerando valor porque ele é celebrado naquela sociedade. A beleza dele tá na moda, é só isso. O homem bonito não tem valor nenhum pra parceira dele se ninguém o vê. Ele não tem valor nenhum numa ilha deserta. Porque a bússola social feminina é muito mais forte que a masculina. E os entusiastas namoradores de Shed e da machosfera, eles ficam com essa ideia de que beleza é tudo e genética é tudo, porque eles medem o mundo solipsisticamente pela régua deles. Porque o homem, ele sim ficaria feliz com uma parceira bonita numa ilha deserta. Ele não precisa mostrar ela pra ninguém, pra perceber que ela tem valor, entendeu? Ele tá perfeitamente feliz com ela, mesmo se a opinião do mundo for contrária ao relacionamento deles. E é exatamente por isso que a gente vê caras dentro de um relacionamento que não largam o osso por nada. A família dele fala, cara, essa guria vai destruir tua vida. Os amigos dele falam, cara, tem vídeo vazado dela. Cara, todo mundo aqui já ficou com ela. Cara, ela não é bom partido. E o maluco tá ali. Ele não tá se importando com a opinião. Só que quem é homem sabe muito bem como a opinião das amigas pode destruir o relacionamento dele. Como a opinião da família da parceira dele pode destruir o relacionamento dele. É sempre aquela coisa, vem visitar meus pais. Vamos ver o que meus pais acham de você. Porque ali é a tribo dela. É o sistema de crédito social dela. Ai, minhas amigas, vem conhecer minhas amigas. Vamos sair com as amigas. E aí sempre pergunta, né? Ai, amigo, o que é que você achou dele? Será que ele é bom pra mim? E blá, blá, blá. Já o homem não. O cara prefere virar as costas pra família. O cara prefere virar as costas pros amigos pra continuar com a parceira dele. Então, vocês têm que parar de medir o mundo pela régua de vocês. Vocês têm que aprender a ver o mundo do jeito que ele é. Tem que ver o comportamento feminino pela ótica feminina e não pela ótica masculina. Isso é o demorfismo sexual. Cara, a diferença entre o sexo da nossa espécie é tão grande, mas é tão grande que parecemos animais diferentes, espécies diferentes. São concentrações muito diferentes de neurotransmissores e hormônios que são basicamente o que ditam nosso humor, nosso comportamento, nossas motivações, nossa vida. Então, último assunto pra finalizar o vídeo. Os homens estão muito mais preocupados com monogamia. É o que eu percebo. Eles estão muito mais preocupados com família nuclear e o futuro e como vai ser pra ter filho no futuro e as pessoas, como é que elas vão se comportar, como é que vão ser os relacionamentos no futuro. E eles estão se preocupando com isso sozinhos. Me perdoem, mas vocês estão gastando neurônio à toa. Isso tem um motivo. Porque o homem, ele tem demais a monogamia. Isso porque ele evoluiu como provedor e protetor, certo? E mesmo homens que têm harém, eles têm uma favorita ali. Isso sempre acontece, tá? Todo homem que tem um harém, ele tem uma favorita entre as parceiras. E muitas vezes ele está disposto a abandonar todas as outras por aquela. Então isso já é uma tendência à monogamia. Sem falar que pra ser um provedor e protetor, ele tem que ser autossacrificial, né? Pra você proteger uma pessoa, você tem que estar disposto a perder sua vida ou sua integridade física por ela. Pra você prover uma pessoa, você tem que estar disposto a dar o seu valor de trabalho pra ela. Então esse comportamento masculino apela muito pra monogamia. E o homem, é claro, ele também valoriza muito fidelidade e virgindade. É claro, por motivos de genética, né? É a única certeza, sem tecnologia, que o homem tem pra saber se o filho é dele mesmo, né? Que não teve ali falsidade parental. Por questões de saúde também, né? O corpo feminino, ele é muito mais sujeito a DST, até por conta da formação ali do sistema genital. Por competitividade masculina, que é muito maior, muito mais forte. Enfim, vários outros efeitos. Então o homem, ele valoriza muito mais a virgindade e a fidelidade. E no sistema monogâmico, esses também são valores muito cultivados. E monogamia é uma tara quase que única e exclusivamente masculina, tá? Culturas androcêntricas, como dizem, né? Patriarcais, como eu já expliquei porque patriarcado não existiu além da Grécia, são extremamente monogâmicas. Agora, culturas e civilizações mais ginocêntricas, mais matriarcais, elas são extremamente poligínicas. O engraçado é que elas não são poliândricas, são poligínicas. E isso está naquele livro, O Mito da Monogamia, tá? Que eu vou recomendar a vocês, do David Barash, onde ele mostra com dados empíricos que a monogamia é o sistema principal de só 45 países no mundo, ou algo assim. Monogamia é rara, tá? Monogamia é que eu estou falando de um parceiro para a vida toda, não promiscuidade duradoura, porque monogamia em série é promiscuidade duradoura, é invenção neologista aí de uma sociedade viciada em mudar o significado das palavras para continuar usando o mesmo nomezinho porque gosta do nomezinho, porque ele carrega uma carga emocional, né? Uh, sou monogâmico. Que nada, você é promíscuo, cara. Só dura mais na sua promiscuidade. Então, assim, esquece essa parada, para de pensar em monogamia, tá? Não pensa muito nisso, porque praticamente só os homens estão preocupados em ai, como é que vai ser no futuro e como é que eu vou... Será que eu vou conseguir a minha família, meus filhos e minha honrada e meu namorico e meu casamento e blá, blá, blá. Tu está sustentando um sistema que não tem mais estímulos e recompensas para existir basicamente à toa. A monogamia pressupõe que precisam existir duas pessoas interessadas para ela acontecer, né? O problema é que a contraparte não está interessada. Então, assim, é como se numa negociação você fosse o único a oferecer, o único preocupado se a negociação vai acontecer ou não. E, obviamente, né, como diria Sun Tzu e outros estrategistas como Maquiavel, o mais interessado na negociação, o que mais precisa da negociação, está sempre em desvantagem. Sempre vai perder. Então, os homens não deviam se preocupar nem um pouco com isso. Se você ainda quer molhar seu biscoitinho aí, irmão, casualzão, Tinder, profissionais e não sei o quê, pula no mundo, vai para Balbordia mesmo. Estamos nos países mais promíscuos do mundo e já foi, inclusive, pesquisado, acho que é o primeiro ou o segundo, tá, o Brasil, dos 193 países do mundo, o Brasil está em segundo lugar em nível de promiscuidade. Então, vai viver a vida, faça parte da tal degeneração aí, se jogue, tá? Mas ficar se preocupando com isso, irmão, isso é mó besteira. Não está gastando o teu neurônio à toa e ninguém mais liga para isso, tá? Então, senhores, só vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo aqui, o Corijo do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.